Hoje nós vamos falar sobre um ponto-chave determinante na lei da atração, o soltar. O ato de soltar é um dos pontos mais cruciais e também mais desafiadores. Mas afinal, o que significa soltar e por que isso é tão importante? Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Aqui no canal eu falo bastante sobre a lei da atração em vários aspectos, como a importância de vibrar em uma frequência elevada, que seja compatível com aquilo que você deseja atrair. E também a importância de ser grato pelo que você já tem. No entanto, um conceito que muitas pessoas têm dificuldade em compreender é o de soltar, ou seja, entregar e confiar no universo. Soltar dentro do contexto da lei da atração refere-se ao ato de liberar a necessidade de controle excessivo sobre o processo de manifestação dos nossos desejos. Muitas vezes, ao desejarmos algo com muita intensidade, nós nos tornamos obsessivos e ansiosos, criando um bloqueio energético que impede a realização desses desejos. Soltar é confiar no universo e acreditar que as coisas acontecerão no momento certo e da maneira mais adequada. A mente humana tem uma forte tendência de achar que consegue resolver todos os problemas e encontrar todas as soluções. Por exemplo, se você deseja uma promoção no trabalho, você pode acabar pensando em mil cenários possíveis sobre como isso vai acontecer. Ou se realmente vai acontecer. Esse tipo de pensamento pode criar ansiedade e insegurança, prejudicando o processo de cocriação. Um dos princípios da lei da atração é a confiança. Você precisa mentalizar, cocriar e, em seguida, entregar seus desejos ao universo. Existe uma analogia interessante que ajuda a explicar a importância do soltar. É como se você estivesse em um restaurante, fizesse o seu pedido ao garçom, mas não deixasse o pedido ir para a cozinha. Você fica perguntando para o garçom, mas tem certeza que o pedido vai ser feito? Mas vai demorar muito? Quanto vai demorar? Olha, eu acho que já está demorando muito. Por que ainda não veio? Você segura o pedido e ainda reclama que a comida nunca chega. Soltar significa mentalizar aquilo que você deseja com gratidão, amor e alegria. E você pode também fazer alguma técnica de cocriação. E então, depois disso, você entrega os resultados ao universo, confiando que eles virão. Se você não soltar, é como se você estivesse segurando um pedido, segurando um garçom, o que impede que o pedido seja atendido. É claro que isso não significa que você deve se esquecer completamente dos seus desejos. Você pode sim praticar técnicas de cocriação diariamente, se você quiser, mas o que você não pode é ficar obcecado com o resultado. A ansiedade paralisa o processo. Você pode dedicar alguns minutos do dia para se concentrar, mentalizar e cocriar. E depois siga com o seu dia normalmente, mantendo uma frequência elevada e compatível com o que você deseja atrair. Lembre-se que para atrair algo de luz, você precisa estar em uma frequência elevada. Não adianta praticar a técnica de cocriação e depois passar o dia reclamando ou se preocupando. A frequência da escassez, do medo e da insegurança não é compatível com a frequência da abundância. A ansiedade cria resistência, fazendo com que nós nos concentremos na falta em vez da abundância. Ao soltar, nós deixamos de lado essa resistência, permitindo que a energia flua livremente e que as circunstâncias certas se alinhem para que nossos desejos se realizem. Soltar e confiar são fundamentais. Você precisa entregar seus desejos ao universo e acreditar que eles virão no momento certo. Mantendo uma frequência elevada, você estará alinhado com aquilo que deseja atrair. Agora eu vou passar quatro dicas práticas para você conseguir soltar. Dica número um. Confiança no processo. Acredite que o universo está trabalhando a seu favor. Jamais, jamais coloque a culpa das coisas em Deus. As forças universais estão sempre a seu favor. Sempre. Se algo ainda não deu certo, é porque existe algum ajuste a ser feito. Ou mesmo, talvez, isso que você quer não seja tão bom assim para você. Talvez exista algo melhor, mas jamais, jamais perca a confiança. Jamais. Confie. Tenha fé. Dica número dois. Pratique a gratidão. A gratidão é uma ferramenta poderosa que ajuda a manter a vibração elevada. Seja grato pelo que você já tem e também pelo que está por vir. Independentemente de ainda não ter se materializado. Sabe quando você faz uma compra pela internet e você fica feliz esperando a encomenda chegar? É isso. Tenha essa expectativa positiva. E também lembre de agradecer pelo que você já tem. Dica três. Desapegue-se do resultado. Concentre-se em sentir-se bem e em vibrar positivamente. Mas sem se apegar ao resultado específico. O que importa é a sensação de bem-estar e alegria no presente. Preste atenção nessa frase. Tudo que você prende, você perde. Tudo que você solta, você ganha. É um paradoxo. Mas o mundo é cheio de paradoxos. Dica quatro. Reduza a sua ansiedade. A ansiedade trava o processo. Não queira forçar ou controlar tanto as coisas. Deixe fluir. Visualize seus desejos como se já tivessem se realizado. Mas faça isso de maneira leve. Sem pressão. Imagine-se feliz e satisfeito. Mas não se prenda ao como ou ao quando isso vai acontecer. Solte o controle. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido soltar o controle. Eu decido soltar o controle. Estudando a lei da atração, eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo, emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar suas crenças limitantes e se libertar de todas elas, criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas. Tem que estudar. E aí você vai colocar o seu conhecimento em prática e ter resultados reais, criando novas realidades. E eu posso te ajudar com isso, te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar. Medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Só que não adianta querer algo de maneira consciente se o seu subconsciente está o tempo todo trabalhando contra você. Os seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios, que na maioria das vezes você carrega sem saber, acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu subconsciente para que tudo que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente, despertando todo o poder que já existe dentro de você, o seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo para que consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente e construir um projeto de vida alinhado com os seus valores para materializar todas as suas metas. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E aqui no canal eu também tenho centenas de vídeos gratuitos e toda semana tem saído mais e mais vídeos. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você faça a sua parte, que é assistir aos conteúdos. Eu não tenho como fazer o conteúdo entrar automaticamente na sua cabeça. Tem que assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de uma lista de vídeos para você clicar e aproveitar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!